No bairro Castelo Branco, o muro da casa de Dona Lindaura desabou durante a chuva forte. O quintal dela ficou repleto de lama. Daí de cima você está vendo a quantidade de lama que veio parar aqui no quintal da Dona Lindaura. Dona Lindaura, que horas que isso aconteceu? Era mais ou menos 10h30 da manhã, na hora da chuva forte. Aí a enxurrada começou a descer da rua e invadiu o muro e jogou tudo isso aí que você está vendo aí. E todo mundo falou que foi um estrondo, foi um barulho muito forte. Foi um barulho da terceira, quarta casa ouviu, porque aqui tem muita terra. O barranco foi muito alto, então o barulho foi muito alto e começou a invadir a casa, empurrando a lama com os pedaços de concreto. E foi muito difícil, foi um aperto muito grande. Minhas filhas me tiraram meus germes, minha filha me tirou pela janela. A lama quase invadiu o quarto dela também. Ela teve que receber ajuda para conseguir sair de casa. O pessoal da comunidade até deu uma forcinha, mas tirar essa lama daqui sem equipamentos não dá. Pressionou a porta de tal forma que empenou a porta, tirou a folha do marco dela ali, desencaixou ela do lugar. Assim como a janela também, que a pressão foi tão grande que quebrou a pedra que se dissimulou alisar. O alisar da janela foi para dentro, o reboco da parede soltou e ficou impossível de passar aqui. Ela teve que sair pela janela. Os moradores aqui começaram a aterrar a rua. Então, nisso, quando eles colocam muita terra no meio da rua, a terra que eles colocam está mesmo voltando contra eles. Porque eles colocam a terra, a terra está assolando e a água, em vez de correr para o lado, está correndo todo em direção às casas. Santos Dumont, Vila Velha. Onde a rua virou rio, o carro tenta vencer a água, mas está quase coberto. O motorista fica no meio da avenida, parado. O distribuidor é baixo, vai ficar. Já ficou, né? Ainda em Vila Velha, veja como essa rua ficou. O alagamento atinge casas e lojas em Paú. O ônibus passa devagar para não correr o risco de pifar no caminho. E o amigo do TN narra com bom humor a cena que ele viu hoje cedo em Alvorada. É, amigo. Pelo visto, o cafezinho não foi para a bule, não. Gente, se contar, não acredita. Tem que mostrar. Olha só como é que está. Que loucura. Rapaz, eu estou tentando comprar açúcar, mas não vai dar para chegar lá não. Não vou ficar sem café, hein? Situação complicada em Ataíde. Mais um amigo do TN narra o que aconteceu por lá. Ele chama a atenção para o descaso. Olha a situação da rua. Debaixo d'água. Ovo tem que passar por dentro d'água. Imagina a situação como a gente está. O prefeito não faz nada. Em Vitória, os amigos do TN mostram como ficaram as ruas em Itararé. Um verdadeiro lago. Prejuízo em Feu Rosa na Serra. Olha o telhado dessa casa. Que rombo. Voou telha para tudo quanto era lado. Vamos lá.